Um dia nós dois juramos Amizade até o fim Hoje venho confessar Tudo que eu sinto por ti Todo dia me pergunto O que dizer ao coração Que se sente abandonado Derretido por amor Sem rumo estou perdida Não posso mais disfarçar O que eu sinto, amigo meu Hoje sinto que eu preciso te contar Desde que te vi Tudo é diferente para mim Porque seu coração Vive dentro de mim Desde que te vi Soube que era feito para mim Minha vida mudou Quero sempre estar com você Desde que te vi Desde que te vi Yeah, yeah, yeah Tudo é diferente para mim Por ti Eu vou te pegar